Saia da frente, senão eu passo por cima E é isso mesmo, eu não deixo a porra de sapo E tá aqui, meu ataco na porra do dia a dia Ninguém entende o que passará na cabeça Acho que o ideal é fraco, minha vôo na minha brisapa A brisa foi o escante, pô, a lombra do preguiça Cada sombra expir vou me desligar Falou pai e mãe, eu vou sofrer até pra chata Da vizinha que eu me enjogando pro mar, vou surfar Saia da frente, senão eu passo por cima Cheguei no mar indignado, com a cidade Minha mente cheia de maldade, que só meu concreto dá Futo e pouso, peguei o meu topo velho Agradeço para tudo Jesus Cristo e a manjar Cheguei no mar de zero hora, fim de tarde Não saio nem de impacto, sai daqui, quero surfar E quando apaga a luz, vem a clareia Poder na mina, na beira, cheiro que vou relaxar Cheguei no ano, com a cara da minha mina Pra toda vazia, era querendo me matar Ficou sentindo com que o teu do nosso dia Não deixou a sozinha, nesse jeito não vai dar E a cara de culo Sai da frente, senão eu passo por cima Tchau, 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 tchau E agora como faz pra recuperar minha paz? Fuma um beco, fica pampa que amanhã eu surfe mais Que é o surf